Marquinhos Marquinhos WF, o brabo de BH Marquinhos WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Sem negligência vai Que o pai tá bolado Marquinhos WF, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara, garamara, garamara Bota, bota, bota Vai e toma Vai e toma Vai e toma Toma, toma, toma Não vai, não vai, não vai, loira Safada e bota jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá boladão Marque, marque, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara agora na rabatomata Vai e toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa cã e meu talento, esse aqui vai querer descer Esse beat eu te mando, que te faz se é bobo Sem negligência vai, que o pai tá boladão Marque, marque, WF que te bota com pressão E aí Tchau